TAR! Bora pra mais um filme do Oscar? Vamos para a sinopse do IMDB. Situado no mundo internacional da música clássica ocidental, o filme é centrado em mídia TAR, amplamente considerada uma das maiores compositoras regentes vivas e a primeira diretora musical de uma grande orquestra alemã. Galera, antes do vídeo, eu queria agradecer por ter chegado a mil inscritos e pedir, se você está vendo esse vídeo não inscrito, se inscreve. E se você quiser fazer um comentário, pode comentar que eu vou responder esse comentário. Vamos ao conteúdo. TAR é o novo filme escrito e dirigido por Todd Field, que é um cara que não trabalha muito. O último filme dele foi Pecados Íntimos, de 2006. Esse é o terceiro filme que ele fez. Ele lançou o filme em 2001, ou 2006, e agora em 2022. Mas o cara deve ter alguma moral nos bastidores, porque TAR é um projeto ambicioso. Eu tenho três destaques para citar. O primeiro, é claro, é a Kate Blanchett. A Kate Blanchett está sensacional. Ela aprendeu a falar alemão. Ela fala parte do filme, ela fala inglês, parte do filme ela fala em alemão. E ela demonstra muita tranquilidade quando troca de língua. Ela aprendeu a falar alemão para o filme. Ela aprendeu a reger uma orquestra. Quando está lá a orquestra, é ela que está lá. E ela está realmente sensacional. Ela faz uma mulher poderosa, uma mulher inteligente, uma mulher arrogante. A personagem dela, Lidia Tarr, ela ganhou aquele EGOT, que é o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony. Ele é uma mulher que está no topo da carreira. A mulher é muito poderosa. E a Kate Blanchett está mandando muito bem. Eu, pessoalmente, ainda acho que o Oscar para a melhor atriz vai para a Michelle Williams pelo The Fablemans. Só que, se for para a Kate Blanchett, ninguém pode reclamar. O meu segundo comentário vai para a parte musical. A parte musical desse filme é impressionante. Quando eu fiz o vídeo sobre Missa da Minha Noite, eu comentei sobre música diegética e música não diegética. A música não diegética é a trilha sonora que vem por fora, por cima do filme. O personagem não está ouvindo aquilo. A música diegética é a música que o personagem também ouve. Quando ele liga o rádio ou quando ele toca algum instrumento, isso é uma música diegética. E toda a música diegética desse filme, Tarr, foi uma música executada durante o filme. Eu lembro que na época do La La Land, eu impliquei com uma coisa que eu li que o Ryan Gosling estudou alguns meses para fazer aquilo. E tem uma cena que, cara, aquilo que ele faz com as mãos, você não aprende em alguns meses. Aquilo lá são anos de dedicação ao piano. É possível que ele tenha feito? É possível. Só que se ele fez, ele estudou muito para aquilo. É um cara que domina piano em um nível muito alto. O que a Kate Blanchett faz aqui não é nada assim tão mirabolante. Mas ela mostra a segurança. Ela aparece tocando piano mais de uma vez. E tudo que ela toca é um troço que soa bem. E não é só isso. Quando você vê, tem as cenas da orquestra, quando ela está regendo. Aliás, tem uma coisa curiosa. Tem uma cena que aparece o Mark Strong, que é o outro personagem que estaria regendo o lugar dela. Você não vê ele de frente. Você vê ele só de costas. Porque provavelmente não era ele regendo a orquestra. Era um regente de verdade. Era um maestro. E colocaram uma peruca para ele ficar parecido com o Mark Strong. Mas quando mostra a Lydia Tarr, você vê que a Kate Blanchett está fazendo aquilo. Ela está realmente muito bem. A Sophie Kauer, que é a atriz que faz a violoncelista, ela não era atriz. Ela era uma violoncelista. Em vez de pegarem uma atriz e treinarem ela para tocar violino, pegaram uma violoncelista e treinaram ela para ser atriz. Não foi uma atriz que virou violoncelista. Foi uma violoncelista que virou atriz. Ela disse que pegou aulas no YouTube de como interpretar. Isso faz uma diferença enorme na tela. Por fim, eu não escondo de ninguém que eu curto muito o plano sequência. E tem uma cena aqui, que são pouco mais de 10 minutos, que é um plano sequência que eu achei sensacional. Porque a Lydia Tarr, ela está numa universidade e ela está dando uma aula máster. Não sei exatamente qual foi o contexto daquela aula, mas ela desafia um aluno. E o aluno diz que não gosta de Johann Sebastian Bach, porque Johann Sebastian Bach era branco, hétero e tinha muitos filhos. E ele, em 2022, não pode gostar de um... Não pode reconhecer a genialidade de um cara que era homem hétero. Tem gente assim. Mas toda a argumentação entre os dois, e a câmera vai e volta, e eles estão no palco, eles descem, e ela desce, e ela vai para a plateia, e ela volta, e eles sobem, e ela toca piano. E, cara, toda a cena, todo o balé... Eu comentei sobre o plano sequência no Babilônia, semana passada, que o Babilônia era o caos e a câmera no meio do caos. Aqui não é caótico. Aqui, o foco não é tudo que está acontecendo em volta. O foco aqui é o diálogo. Você tem um embate entre dois personagens, então você tem um balé muito bem coreografado entre os dois personagens e a câmera, e para onde cada um vai. E, cara, essa cena é a melhor cena do filme. Dito tudo isso, eu preciso dizer que eu não consigo entender por que que TAR está sendo indicado a seis Oscars. O Oscar de melhor atriz, sem dúvida, realmente, a Cate Blanchett está sensacional. Só que TAR está indicado a filme, diretor, edição, cinematografia e roteiro. E eu penso, esse filme é tão melhor assim? Babilônia não está indicada a melhor filme? TAR está indicada a melhor filme? Eu posso estar errado, mas, para mim, Babilônia é mais cinema do que TAR. Ah, a Cate Blanchett está muito bem? Sim. Ok, a Cate Blanchett merece a indicação muito. Se ela ganhar, vai ser merecido. Mas o filme merecia seis indicações ao Oscar? Acho que melhor filme, melhor diretor, melhor ativo. Bom, pelo menos, vale pela Cate Blanchett. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço três favores. Se inscreve se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos e dá um like para o YouTube e compartilhe com outras pessoas. Se você viu o TAR, se achou isso tudo, se você não achou, o que você achou, escreve aqui embaixo que eu vou responder esse comentário. Se você curtiu aquele plano sequência, aquela cena é muito boa, né? Escreve aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Em breve, nos vemos de novo. Valeu. Tchau. Tchau.